PNTL detém suspeito inicial NSB, também só na cana e que não é feia parte de raça no ouro. Caso tentativa homensídua não acontece, é a área Ponte 3 Comoró, também suspeito NSB do NSB e a relação com o Maneseluk. É caso de que a polícia de investigação não tem o atendimento que elas e captura que elas suspeito. A polícia de investigação não tem o atendimento que não tem o atendimento que não tem o atendimento. Comando PNT, o município detém o suspeito e acelerou de cumprir o racito no Lourdes em Rua. Moloca apresenta para o Ministério Público o rol de ralo processo. Vítima da UNE-Ralo-Rela Tratamento e o Hospital Nacional Girvaladares estão em condição grave. Equipa Cobertura, GMN.